Olá, gente! Sejam bem-vindos aqui ao canal Articira Fazendo Artes, e eu venho trazer pra vocês mais uma recomendação de um vendedor de confiança, um vendedor de credibilidade, que tem um trabalho eficiente, que atende super bem os seus clientes, que é o Reino das Fitas. O Reino das Fitas atende pelo WhatsApp, ela tem um grupo no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo, um link, e se você clicar neste link, automaticamente você já estará entrando, tá? Já estará participando do grupo. Então, não precisa de fazer solicitação pra entrar no grupo, não. É um grupo do WhatsApp, que é muito fácil de entrar, só clicar no link, e vocês já vão estar no grupo de vendas do Reino das Fitas. Este grupo é administrado pela Cleise, mas ela tem três outras pessoas que ajudam ela, tá? Que é a Juliana Alves, a Elaine e a Carla. São meninas que tem um atendimento dez, super atenciosas, e com certeza você não vai se arrepender em fazer parte deste grupo, e também em comprar o que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, pra mim é novidade, tá? Já vou logo falando, é novidade, é algo diferente que ainda não trouxe pro canal, e vocês vão curtir, assim como eu curti demais, quando eu entrei no grupo de vendas do Reino das Fitas, tá? Eu estou também no grupo, então, olha, vocês já sabem, a forma de pagamento deles é pelo PagSeguro, aceita cartão de crédito, você pode fazer no boleto bancário, depósito em conta, transferência, enfim, olha, tem todas as formas de pagamento, tá? E o que eles têm de diferente de outras vendedoras é que elas vendem as fitas por quilo ou por meio quilo, isso mesmo, gente, pra mim é diferente, eu já tinha visto já algo desse tipo, mas nunca trouxe aqui pro canal, e agora é a oportunidade, então, de vocês também estarem conhecendo como eu vou conhecer essa forma de vendas. Neste kit de quilo ou meio quilo, eu vou deixar assim explicadinho pra vocês, mas vocês também vão poder entender quando vocês entrarem lá no grupo, e lá ela vai passar pra você também todas as informações, tá? Mas, olha, só pra vocês terem ideia, ela vende um kit fechado, tá? Não há escolha, assim, de metragem, não há escolha de tipo de fita, ela vende o kit com um quilo e com meio quilo, e você vai escolher se você quer só fita lisa de cetim ou só fita lisa de gorgurão, você vai escolher se você quer fita estampada de cetim e gorgurão, e fita estampada de gorgurão, ou essa mistura também de gorgurão com cetim, tá? Ah, mas os kits são fechados, não há escolha, porque ela envia nos grupos todos os kits já montados, e a pessoa vai escolher o kit que ela quer, tá? Uma outra informação bem importante é que ela vende, dentro desse kit, vem fitas Najar, vem fitas da Sinimbu, fitas Alpet, e também fitas da Gitex, e cada pacote, por exemplo, de um quilo, você vai estar recebendo mais ou menos ali 250 metros de fitas, tá? E não é retalho não, gente, são metros mesmo de fitas, tá? Não são, assim, aqueles pedacinhos de fita de 20 centímetros, de 30 centímetros, ou de um metro, é, são a partir aí de 3 metros que você vai estar recebendo essas fitas. Vocês vão entender melhor quando eu abrir aqui o pacotinho, porque pra mim também é novidade, e eu vou abrir aqui com vocês, vamos estar conferindo, então, como que funciona esse sistema de vendas por quilo, tá? O valor, gente, é excepcional, vale muito a pena, eu acompanho lá no... Ela tem quatro grupos do... que vende pelo WhatsApp, e ela formou mais um pra estar atendendo vocês, exclusivo aqui do canal Artes Ira Fazendo Artes. E eu tenho acompanhado os dois grupos que eu estou, e assim, eu fico, assim, de água na boca, só em ver os kits que a Cleise forma, tá? Os kits lá de gorgurão, os kits de fita de cetim, e também tem, é, vem junto voal, tá? Pode vir junto, é, fitas de... de renda, tá? Pode vir as rendas também juntos. Então, gente, olha, só vocês entrando e pra conferir. Vamos parar de tanto blá, 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 e eu quero mostrar pra vocês, então, o que eu recebi aqui do reino das fitas. Já vou tá abrindo aqui, gente, pra facilitar, tá? Pra... pra nosso vídeo não ficar tão longo. E olha aqui, olha, gente, olha isso. Olha esse pacote. Eu creio que nesse pacote seja o pacote de um quilo, tá? E aqui, olha, nesse pacote aqui, ó, vem os pacotes assim, já são fechados, tá? Ela... 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 ela coloca lá no grupo pacotes assim, aí coloca kit 1, kit 2, kit 3, todos que ela tem disponível ali, e você vai escolhendo qual kit que você quer. Mas os pacotes são sempre assim, já fechados, e você não vai escolher qual é a... qual é a fita que você quer, ou qual a cor, tá? Vão... vão estar disponíveis já assim, olha, fechadinho, e você vai escolher qual pacote que você vai querer. E olha esse pacote que ela mandou pra mim, gente. Ela mandou uma mistura aqui, olha só. Colocou até meu nome, olha. Olha só. Gente, pra mim é novidade, pra mim é novidade. Vou abrir aqui junto com vocês, olha. Lacrado que a Cleise mandou, e eu já tô assim, espantada de ver a quantidade... Olha só, gente, a quantidade de fitas que vem nesse pacote de um quilo, olha. Como eu disse pra vocês, não são retalhos não, viu, olha. Pode vir muita, muita fita como essas, olha. Gente, que coisa maravilhosa. Vou colocar tudo aqui na mesa. Olha só. Gente, o que que é isso? Nossa. Tô assim, pasma em ver o quanto de fitas que vem, gente, olha. Deixa eu só separar aqui, pra que vocês tenham mais ou menos uma ideia das fitas. Olha, ela mandou aqui. Tem esse pacote que é misturado, tá? Olha, tanto de gorgurão, quanto de cetim. Liso, quanto estampado. E olha, gente. E são fitas conhecidas de vocês, que são as fitas da Najar, da Sinimbu, da Alpete e da Gitex também. Fitas de cetim, gorgurão. Olha, deixa eu começar aqui, abrir pra vocês, olha. Olha só aqui. Deixa eu colocar aqui um nome também, porque eu não posso deixar o nome de fora. Então, deixa eu arrumar aqui mais ou menos, porque eu tô espantada de ver essas fitas, gente. Deixa eu tentar colocar o nome aqui, pra aparecer também aqui, olha. Vamos ver, reino das fitas. Isso, olha. Olha o tanto de fita que vem aqui. Isso aqui tem muita fita. Não são retalhos. Isso aqui é fita bem conhecida. Eu já sei que é a fita da Sinimbu. Olha. Fita da Sinimbu. Essa aqui também, com certeza, é a Sinimbu. Fitas da Sinimbu. Fitas da Sinimbu que eu conheça, né? Essa aqui também, essa corujinha aqui é conhecida da Sinimbu. Essa aqui é da Sinimbu, olha. Agora, as outras eu já não posso dizer de qual que é, mas olha o tanto de fita que vem aqui. Vem muita fita, muita. Ó, gorgurão, olha. Pra vocês verem que aqui tem no mínimo, é, a partir de três metros, com certeza. E essa aqui nem se fala, né? Deve ter uns dez metros essa aqui, olha. A número doze. De cetim número doze. Nossa, que fita boa. Deixa eu ver essa fita aqui. Gente, que cetim maravilhoso esse. Não sei dizer de qual que é, mas... Talvez seja a de tex, não sei. Najar? Talvez Najar, né? Cetim Najar. Olha que fita maravilhosa. Eu acho que é Najar. Eu vou medir pra vocês aqui, pra vocês verem ao vivo, que são muitas fitas que vêm, olha. Ó o tanto de fita que vem. Aí, vem essas assim, ó, porque, ó, são todos os tamanhos, tá? Vem a número nove, vem a número cinco, vem a número dois, vem a número doze. Essa aqui, por exemplo, é a número doze, olha. Ó o tanto de fita. Essa aqui é de cetim, essa aqui veio de gorgurão, olha o tanto. Nossa, Cleise, eu tô apaixonada. Essa aqui é especial, olha. Tô doida em ver tanta fita. Aqui tem um quilo de fita, gente. Olha que fita linda essa. Olha que estampa, né? Você sabe que eu amo floral também, né? Na verdade, eu gosto de quase todos os tipos de fita. Olha essa floral, que linda. Hum! Olha essa dourada. Que linda essa fita dourada número cinco. Olha. Essa aqui é da Sinimbu. Eu já conheço. Com certeza, da Sinimbu, essa gorgurão aqui, tá? Olha. Vamos medir uma pra vocês verem? Pro nosso vídeo não ficar tão grande, olha. Deixa eu colocar aqui, porque não pode apagar o nome. Olha essa aqui, que linda essa fita também de poá. Olha, essa aqui é gorgurão. Essa aqui é de cetim. Olha que linda essa de cetim. Eu amei essa também. Nossa! Tá vendo, gente? Então, assim, vale muito, muito, muito a pena você estar adquirindo as suas fitas em quilo, um quilo ou meio quilo. Tá? Vocês vão estar escolhendo ali os pacotes que ela postar no grupo, tá? Ela já posta os pacotes fechados. E você vai escolher qual pacote você vai querer. Tá? Conforme a disponibilidade que eles têm no estoque de pacotes. E eu vou medir com vocês, por exemplo, essa aqui, tá? Essa aqui é uma da Sinimbu, que a gente já conhece, da Colore, olha. Deixa eu pegar aqui o meu metro. Pra vocês conferirem que não é retalhinhos, não. Então, olha, vocês podem ver que nenhum, nenhum vem centímetros assim, de 20 centímetros, 50 centímetros. Vem muito, muito, muito. Olha, são tudo assim, olha. Tudo assim, rolo já. Olha, aqui tem muita fita. Muita fita mesmo. Olha, olha esse amarelo que lindo. Tá vendo? E todos são assim, olha, pra vocês verem. Tá vendo? Vem bastante fita. Vamos medir essa aqui, olha. Eu tô aqui com a minha... Exclusivo, eu vou fazer isso aqui, tá? Pra vocês verem que não é mentira a quantidade de fitas que ela vende, tá? Vamos tentar ver aqui onde tá o início. Vai ficar tudo embolado, mas depois eu arrumo. Tá? Essa aqui, olha. Vou tá mostrando pra vocês. Vai ser um pouco difícil, mas vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês aqui... A quantidade de, mais ou menos, das fitas que... Que tem, olha. Olha, aqui eu já tenho um metro e meio. Aí, eu pego meu negócio aqui, ó. Minha fita métrica e vou continuar medindo. Um metro e meio. Tá vendo, ó? Tô continuando medindo. Olha. Nossa, Clays, você me mandou muito, muito obrigada, viu? Gente, sem contar que a Clays, em especial, que eu fechei com ela, né? Essa recomendação, que ela é administradora. Ela é uma simpatia de pessoa. E eu disse pra ela que eu amei o sotaque dela. Ela tem um sotaque muito lindo, tá? Eu gosto do sotaque dela. Também, olha. Mais um e cinquenta. Então, a gente já tem três metros, tá? Um e cinquenta mais um e cinquenta tem três. Bem muita. Deixa eu continuar aqui, porque eu quero mostrar pra vocês aqui ao vivo que realmente vale muito a pena, tá? As fitas do reino das fitas. Olha o nome ali. Olha, vamos continuar aqui a nossa medição, né? Temos ali três, mais um metro e meio são quatro e meio. Continuando, olha, quatro e meio. Aqui veio essa... Essa pequena emenda aqui, mas olha. Vamos contar, tirar essa parte fora. Vou continuar aqui, ó. Quatro e meio. Vou passar pra cá. Essa veio com emenda. Mas eu creio que as outras não tem emenda não, tá? Porque, às vezes, a emenda é da fábrica, né? Quatro e meio. Quatro e meio mais um e meio são seis, olha. Seis metros. Vou continuar medindo com vocês mais ou menos, tá? Vem muita fita. Seis metros. Vamos lá. A gente tá chegando aqui ao final, olha. Seis metros. Com mais um, deu sete metros. E agora... Olha, sete metros e trinta e quatro centímetros, mais ou menos. Gente, olha pra vocês verem o quanto valeu a pena. Mais ou menos, só nessa aqui, que é o da Sinembu, veio sete metros e trinta e quatro centímetros. É muita fita. E por aí, a gente vê que as outras também tem aí uma metragem bem grande, tá? De fitas. No total de fita, gente. No total dessas fitas aqui, no total, veio mais ou menos, são mais ou menos duzentos e cinquenta metros de fitas. Tá? Olha, essa aqui, por exemplo, tem mais que dez metros. Deve ter uns dez metros essa aqui. Ou mais, se bobear, olha. E é um verde lindo. Eu queria tanto ter esse verde bandeira, né? Eu não tenho esse verde bandeira. Caiu pra mim, assim, como uma luva, né? Porque eu queria muito ter tido esse verde bandeira e eu não tenho verde aqui. Obrigada, viu, Cleise? Atendeu aqui a minha expectativa. Viu? Supriu a minha expectativa. E olha, gente. Bem muita fita. Então, tá aqui a recomendação de hoje. É a Reino das Fitas. E eu quero realmente agradecer a Cleise, tá? Pelo contato e ter tido também a confiança, a credibilidade em ter me enviado essas fitas, tá? Pra me postar aqui no canal. E agradecer também as meninas que atendem, tá? Lá no grupo eu tenho visto, eu tenho acompanhado as outras três meninas. Que a Juliana Alves, a Elaine, a Carla, elas têm, assim, têm tido bastante atenção com as meninas, né? Em responder perguntas, tá sempre com o atendimento pronto. Então, você não vai ficar na espera, tá? Quando você entrar no grupo, você mandando mensagem, assim que possível que elas visualizarem, que elas conseguirem, elas vão estar te respondendo, tá? Quase que de imediato mesmo. E olha, e vale muito a pena eu venho trazer essa recomendação, porque eu achei que algo diferente aqui pro canal também, né? Talvez vocês não conheçam ainda essa forma de compras, que é por quilo. Mas eu já adianto, eu também não conhecia, assim, pessoalmente não, mas eu já tinha já acompanhado, né? E agora eu vendo com o reino das fitas o quanto vale a pena, gente. Vale muito a pena, olha. Tudo isso aqui e muito mais pra vocês verem. Olha que cetim lindo esse também, olha. Um rosa, um rosa não, um azul meio bebê. Então, aqui ela me mandou, por exemplo, o kit misto, tá? Que também é uma opção pra vocês lá no grupo, tá? Também tem esse kit misto à venda. É claro que vai ser outras fitas e outras espessuras também, tá? Olha. E ela também vende alguns materiais. Que não foi enviado aqui pra mim, mas eu sei que eu acompanho lá nos grupos, tá? É uma novidade também pro reino das fitas, essa venda de materiais, ela vende chatons. Ela tá vendendo algumas coisas de strass, de manta também, alguns pedaços de mantas, parece. E olha, só quero mostrar pra vocês o quanto vale a pena. Olha, essa aqui é a fita número 2. Número 1, essa aqui é número 1. Um saquinho cheio de fita também, olha. E pra vocês terem uma ideia o quanto de fitas que vem em um quilo de fita, gente, olha. Tudo isso aqui. Olha. O valor é muito bom. É só vocês conferindo lá, entrando lá, dando uma olhada, tá? No grupo. Então, como eu falei pra vocês, olha, o reino das fitas. Eu vou deixar na descrição aqui, né? Deste vídeo. Deixa eu mostrar aqui, acho que não vai aparecer. Tá, ó. Mas eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo o link deles, que vocês vão poder entrar direto lá no grupo dela de vendas do WhatsApp. Um beijo pra todos. E Cleise e meninas, que Deus abençoe a venda de vocês, tá? Muito sucesso aí pra vocês. E, gente, olha, corram lá. Já entre no grupo delas e comece já a fazer os seus pedidos, porque realmente vocês vão ficar satisfeitos. Eu estou super satisfeita. Pra mim, eu tava super, assim, ansiosa em querer ter aberto logo esse pacote, mas eu esperava chegar... Eu tive que esperar chegar a vez delas, né? Como vocês sabem, eu tenho outras recomendações aqui no canal, então, eu dou um espaço aí de alguns dias pra estar dando essa pausa de uma recomendação pra outra. Pra que vocês tenham também o tempo de vocês estarem visualizando, conhecendo o trabalho de todas, né? As vendas de todas. E hoje, a recomendação, então, é do Reino das Fitas, que é com a Cleise, a Juliana Alves, a Elaine, a Carla e a Carla. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, tá? Mas qualquer outra pergunta, vocês podem estar fazendo lá direto no grupo com elas, que elas vão ter todo o prazer em estar atendendo vocês. Um beijo pra todos e, olha, gente, dê um like aí, um like mesmo e comente aí, dê um oizinho pra eu saber que você passou por aqui, que você deu uma visualizada neste vídeo, tá? Ajuda aqui, com isso vai ajudar o crescimento do nosso canal. E Reino das Fitas, gente, eu estou me sentindo assim num castelo de fitas. Olha o tanto de fitas que eu recebi aqui de um quilo, num pacote de um quilo do Reino das Fitas. E vocês vão poder também receber as de vocês lá, fazendo o seu pedido, efetuando o seu pagamento com todas as formas que ela oferece de pagamento, tá? Então, assim, todo mundo vai poder comprar no cartão, depósito, pague seguro, boleto bancário, enfim, gente, a forma de pagamento não vai ser problema pra vocês. Um beijo pra todos, gente, ó. Até o nosso próximo vídeo.